Aplica as meninas, desce aí que as meninas, ó Aplica, aplica, aplica no pupum Oi, era bom demais, véi E eu só deixe e deixe, deixe Oh meu Deus, ele deu f**k pace, man, ele deu f**k you, ok? Oxi, cai isso, p**ra Meu Deus, quem foi? Quem foi? Eu morro Então, eu não saio, tá? Poxa Aaaa, meu Deus Meu Jesus Ai, pela moda, ele deu f**k o futebolista fala tu tem mais emoção que andar comigo de moto E aí vem cá vocês peraí tem um probleminha aqui ó vou te baixar vamos lá a vontade de empinar aqui nessa distância é contra não é contra eu vou dropar aqui vamos meu amigo peraí eu morri Diego aí eu caí também cabrito pelo amor de Deus a minha cabeça não tá aí eu preciso de restar depois disso você quer que eu faça algo mais 50 é 50 é o que é só um bubu 50 é um a mamada meu que isso filho e eu tô ficando de pimbadura por gemido do que ela mata ela chega ela mata ela 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 pega ele volta pega pega não deixa na cabeça dela me eu me fudei muito valeu não acredito não foi com pucabonais claro senhor chefe como nós nos preocupamos com nossos clientes e queremos seu bem estar notamos que já faz uma semana que não entra no nosso site aguardamos sua resposta puta que pariu esse teclado eu vou matar porra porra não dá pra apertar dois três botões de uma vez essa merda porra caralho que raiva no meu coração porra oi deixa eu falar uma parada para você deu merda e eu não consigo mexer a bicha enganchou velho enganchou não consigo abaixar e levantar e eu não posso levantar porca eu tô sem camisa diga aí brother olha aí não deixou não tem como fazer nada meu deus que foi que foi eu não acredito não foi só foi o futebolista que explodiu o cássaro mesmo pelo amor de deus foi a polícia foi a polícia ah não derrubei relaxa porra mire mim mire mim mongol derrubei outro vou sair vou sair eu sou profissional desse jogo porra pelo amor de deus porra bora 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 mire E aí, esse é o jogo de BR, caralho. Meu Deus, o Xabran tá morrendo aí. Puta que eu falo de chuva. Vamos aí, chegou. Alô. Alô, Kael. Alô, alô. Oi. Meu nome é deslagado. O que foi, Diego? Com emoção ou sem emoção? Olha aí, ó. Agora, tirando o para-brisa. Boa, porra. Aí é, boys. A música tá alta. Oxi. Que é isso, porra? Como é que pode, porra? Entrei na frente pra não pegar... Fica aí. Na bala do Tiroanda. Jack Daniels na mesa. Para as mulheres tem Xandom e o balde cheio de cerveja. Música Música